Atenção a Frega, Lula da Maiara, equipe de ar combinado, e a Frega, em nome de Azevedo da Frega, que vinha só uma banda, com vai ser na área 5. Vai, 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 vai. Vem, coloca, 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 coloca. Vai, 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 isso aí. Vem, 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 vem. Vai, isso aí. Soca, soca. Aplausos Vai! 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 Aê! Vamos! Vai! Me perda-se! Vem! Vem! Vai! Vai! Tchau, tchau, tchau.